Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui do nosso especial de 20 mil inscritos do canal K todo dia E hoje é um vídeo que vocês amam aqui no canal e eu amo compartilhar com vocês Mesmo que seja só um pouquinho ou esporadicamente Que é um vídeo de comprinhas para o lar Eu fiz essas comprinhas aí já tem um tempinho, gente Eu vou juntar, então assim, eu vou dar 25, eu compro uma coisinha, eu guardo Compro outra em outro lugar, eu guardo E aí quando junta alguma coisinha aí eu venho compartilhar com vocês Porque eu acho muito importante, gente, compartilhar Porque se você quiser comprar igual, se você, sei lá, deve se identificar com alguma coisa aqui da nossa casinha Você pode comprar pra sua também Então vem comigo ver o que eu comprei de novo aqui nos últimos tempos pra nossa casinha Eu vou começar, gente, com uma coisa que eu era super apaixonada Eu tinha muita vontade de comprar Sempre via Instagrams que eu sigo E eu não sabia onde vendia Então pesquisei muito, fui atrás e não achava onde comprar O que que eu fiz? Fui lá e criei as minhas e fiz esse videozinho aí de DIY Que eu vou deixar linkadinho pra vocês Depois, gente, entrando em contato com algumas vizinhas lá do Instagram Elas me deram uma dica e eu acabei achando e comprei pra mim Foram essas canecas lindas da Tokstok Gente, olha que coisa mais linda Eu fiz o vídeo, são bem parecidas as canecas que eu fiz no vídeo Aí eu acabei ficando com as duas, né? Então a hora eu uso a que eu fiz, a hora eu uso essas aqui Eu confesso que essas aqui acabam ficando mais de enfeite lá no meu cantinho do café E olha que lindeza, gente Deixa eu pegar aqui as outras duas Olha Lindas, né? Já tem um tempinho já que eu comprei, gente Tem aí quase dois meses que eu comprei essas canequinhas Mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês Porque se vocês como eu gostam também desse modelinho Sempre vê nos Instagrams aí de casinhas E não consegue achar Já pesquisou, já foi em várias lojas Vende na Tokstok, gente E se eu não me engano Foi R$14,90 cada uma R$14,90 é um pouquinho mais barato Mas não passa de R$15,00 cada uma Ela é linda, ó Ela é de cerâmica Mas ela tem uma indicação que não pode ir na lava-louça E não pode ir no micro-ondas Então deve ser uma cerâmica um pouco mais simples Mas eu amei, né, gente? Não é linda? Comprei também, gente? Vamos lá Vamos por partes Eu fui na Daiso Eu queria fazer o vídeo da geleia Que eu também já fiz Vou deixar a linkadinha aí pra vocês E eu queria alguma coisinha ali pra compor o cenário E aí eu achei essa cestinha Que eu acho que tem tudo a ver com morango, né, gente? Tem tudo a ver com aquela temática floresta, né? Vamos passear na floresta Colher alguns morangos E eu comprei essa cestinha Ela foi R$4,99 Eu achei ela bonitinha E aí eu posso usar pra outras coisas, né? Mesa posta, enfim Ela não vai ser uma cestinha perdida Geralmente, gente Ultimamente eu tenho comprado mais coisas úteis aqui pra casa, né? Mas a cestinha é uma inutilidade Que vai servir pra alguma coisa depois Comprei também, gente Essa tábua de corte lá Eu já tava indo embora Eu já tinha pago Aí eu acabei voltando Porque eu achei ela muito legal Ela lembra... Eu acho que ela não é de bambu Mas ela lembra bem, né? Uma tábua de bambu Ela tem esses dois vazadinhos aqui E eu achei bem legal pra fazer uma mesa posta Colocar frios Colocar alguma coisinha ficadinha aqui Eu achei bem legal E essas faquinhas aqui Esses talherzinhos Combina com aqueles talheres de queijo, né? Achei muito bonitinho E essa foi R$7,90 Na realidade Eu fui na Daiso pra comprar esse produto Que eu vou mostrar pra vocês E eu fiquei muito feliz, gente Porque olha a diferença que faz um funcionário Quando ele quer ser especial, né? Eu cheguei na Daiso e pedi o meu produto específico Ele falou Olha, fica ali naquela prateleira Eu fui até a prateleira E ele foi atrás de mim Quando chegou lá não tinha mais Eu falei Poxa, moço Eu só tenho de ferro Eu queria de madeira Ele falou assim Olha, acabou, moça Mas vou fazer o seguinte Eu vou dar uma vasculhada lá no estoque E vou ver se eu acho E ele achou, gente Tá vendo como faz a diferença? A boa vontade das pessoas E olha o que ele achou pra mim, gente Tcharam! Esses suportes lindos de pôr prato, gente De madeirinha Eu tava doida Por isso que eu já tinha ido em duas Daiso E não tinha achado E eu achei lá E, gente, ele é bem baratinho Ele custou R$7,99 Olha que legal Pra você organizar seus pratinhos e tal Quero comprar uns pratos bonitos Pra colocar, né? Mas por enquanto não deu O suporte eu já tenho, né? E aí eu aproveitei Já tinha dois Eu falei Quer saber? Eu vou levar logo os dois Porque vai que não tem mais Eu queira mais pra frente, né? Então foi R$7,99 Vocês podem ver que são comprinhas bem baratinhas, né? Então se você tiver com pouco dinheirinha aí E falar assim Ai, hoje eu tô afim de fazer uma comprinha Com pouco dinheiro Dá pra você comprar alguma coisinha pra sua casinha Agora vamos falar de 25 de Março Gente, eu adoro 25 de Março Eu vivo lá, futricando as lojinhas Eu adoro uns flufluzinhos Quando eu quero esfriar a cabeça Eu falo pro meu marido Eu vou ali na 25 de Março e já volto, né? Nem que seja só pra dar uma volta Aí eu fui lá, gente E passei no Armarinhos Fernando Encontrei essa tábua de corte É uma tábua de pão Então você corta o pão E as migalhas vão caindo aqui dentro Depois você só tira e joga fora Isso aqui vai ser muito útil na minha casa Porque a gente não tem mesa na cozinha, né? Só tem aquela mesinha de apoio E geralmente não se abre ela Então os meus meninos vão usar com mais frequência E aqui ao lado, ó Ela já vem com a faca de pão Deixa eu abrir pra vocês Terem noção, né? Melhor de como funciona o negócio na prática Eu vou abrir pelo menos aqui do ladinho, ó Ó, aqui encaixadinho, ó Ela já vem com uma faquinha de pão Olha que legal, gente Eu vi essa tábua de corte Em várias lojas da 25 de Março Eu já tava querendo muito uma dessa E tava por R$39, R$49 Vários preços assim, tipo De R$40 pra cima E, gente, eu comprei no Armarinhos Fernando por R$19,90 Olha que legal Tá vendo, ó? Aí ela sai essa... Deixa eu tirar esse papel Ela sai essa gradinha, ó E os farelinhos de pão Fica tudo aqui dentro E essa gradinha também você pode usar pra outra coisa Tá vendo? Então ele é múltipla função Ó Viu que legal, gente? E fora que vem a faca por R$19,90 Lá no Armarinhos Fernando Armarinhos Fernando, te amo, viu? Tem tanta coisa legal lá, né? E barata Olha que legal pra fazer uma mesa aposta, gente Você coloca os pratinhos assim do lado O pãozinho Vai ficar lá Comprei também, gente Eu fui na Riso Eu adoro aquela loja, gente Eu vou deixar os endereços aqui embaixo Das lojas que eu lembrar, tá? Eu amo muito a Riso Porque tem muita coisinha diferente Muito detalhezinho Que se você souber ter criatividade Você junta e faz um monte de coisa legal Eu comprei esses potinhos aqui, ó Na Páscoa Ele era um potinho de você... As pessoas que fazem, né? Pra fora Vender brigadeiro Ovo de Páscoa, assim De colher, sabe? Nesse vidrinho Aí agora na festa junina Ele veio nessa temática Festa junina E ele é de vidro Ele tem essa tampinha, ó Que vedas Que ficou barulhinho, ó De madeirinha Que é uma tendência Que eu tô usando bastante ali na cozinha E ele vem também com uma colherzinha Bem bonitinha De madeira E aí, gente Eu estava querendo muito fazer um porta-tempero diferente Eu tô aí aderindo aos temperos diferentes Vocês sabem E aí eu comprei desses vidrinhos Eu comprei três Aí me apaixonei Aí voltei lá e comprei mais quatro E ele foi R$6,99 cada um, gente Muito legal Fica bem ali na entrada Então se você entrou Onde tem um rapaz que fica ali vedando As sacolinhas Que diga-se de passagem É uma simpatia Uma educação fora do comum Do ladinho dele, assim Se você abaixar Você vai ver os potinhos E tem um que é igual Que é mais caro É R$9,90 E eu não sei o que acontece Qual que é a diferença dos dois O de R$6,90 faz o mesmo efeito Então eu indico vocês comprarem E meu porta-tempero ficou assim Realmente, gente É lindo demais É lindo, é lindo Esse porta-tempero Só pra fazer um jabá Esse era amadinho É lá da minha loja Então tem três tamanhos Se vocês quiserem Ele é em branco Mas aí eu passei spray preto E você pode pintar da cor O que você quiser Então se você quiser Um desse também na sua casinha É só entrar em contato lá na loja Vou deixar aqui O Instagram É só pedir lá Que eu mando pra todo o Brasil Pra você Tá bom? Aí, gente Lá na Riso Eu comprei também Uma coisa que eu achei muito legal Que eu nem vi o preço Eu falei Aí eu preciso disso Porque eu quero Tô reformulando lá o cantinho do café Eu achei que tem tudo a ver E eu vi Falei Nossa, que lindo Peguei assim Sabe? Quando você leva pro caixa Aí eu falei Moça, antes de você passar Bem pobre, né? Falei Consulta pra mim Ela falou É R$8,90 Eu falei Filha, eu vou levar ao carregamento Mentira Eu só trouxe um Olha isso, gente É uma lozinha Que é uma setinha Achei muito legal, gente Ai, eu sou boba, né? Eu gosto dessas coisas Não adianta Não adianta É comigo mesmo, sabe? Olha que legal, gente Ó, e ela é frente e verso Então você pode usar dos dois lados E aí escreve aqui Só tomar cuidado, gente Porque tem uma caneta Que vem de lá Que é caneta giz líquido Que é uma caneta Que vocês sempre me perguntam No Instagram É a caneta que eu uso Pra escrever nos meus potinhos Ela, se você escrever em madeira Ela não sai mais, tá? Então assim Muito cuidado Se você comprar essa setinha E usar aquela canetinha Saiba que você vai escrever Que você não vai poder pagar mais Então é o melhor Aconselho Se você quiser ficar pagando É usar giz normal E eu achei linda, gente Por R$8,90 Depois eu quero comprar Uma para pôr no quarto Das crianças Assim que eles escreveram O que eles quiserem Mas eu achei que valeu Super a pena Aí, gente Andando lá pelo 25 Eu não vou lembrar O nome da loja Mas acho que é Ambiente House Faz tempo que eu comprei Até compartilhei no Instagram E não passou de R$40 o kit, tá, gente? Foi uns R$40 e pouco Vamos colocar assim Foi esse kit de vidro Vou mostrar um de cada vez Ó Ele é de vidro Com essa tampa rose gold Que eu tô usando Pra guardar mantimentos Então assim, né? Que nem diz a minha amiga Lá do Instagram Eu subi de nível Agora eu não tô guardando Mais com pregador De pregar roupa Eu tô guardando nos vidrinhos Então foi esse aqui Esse é o médio Esse eu coloco o macarrão Aí tem o grande Que eu coloco arroz Que ainda tem arroz aqui Tá vendo? Ele é lindo, gente A tampa é de metal E o pote de vidro Tem o pequeno Que eu guardo feijão Muito lindo, né, gente? Ficou lindo lá na minha cozinha Ficou mais... Ficou elegante Ficou funcional E eu acho que ficou Mais higiênico, né? Porque no potinho de vidro Não pega cheiro Não entra bichinho Enfim Ficou mais legal, né? E pra finalizar, gente Eu fui na Niaze Eu sou apaixonada Pela Niaze Eu gosto muito da Niaze Tem Niaze na 25 de março Mas essa eu fui Lá no shopping Itaquera E eu comprei Dois itens lá, gente Eu estou super contida Na realidade Eu comprei de um item Eu comprei quatro peças Que eu já não sei no Instagram Que é essa fotinha aqui E eu comprei Esse vidro aqui, gente Vocês sabem da saga Que eu estou De colocar minhas frutinhas secas Lá, né? Pra R.A. E aí eu acabei achando igual E eu paguei R$10,90 Em cada um Olha que legal, gente Eu tinha comprado outro No barracão Eu tinha pago R$19,90 Ele é um pouco mais bonito É, mas faz a mesma função, tá? Então esse foi R$10,90 E eu comprei quatro dele E ficou lindo E ele é bem grandinho, gente, ó Na foto parece que ele é bem pequenininho Mas não, ele é bem grande, ó E cabe bastante coisinha aqui dentro Eu creio que deve caber um quilo aqui dentro É porque não fala na especificação Mas eu acho que se você for pôr açúcar e café Ele veda bem, ó Viu? Ó o barulhinho Ele é de vedal Então dá pra você pôr coisa e não estragar Enfim, não pegar cheiro Essas coisas todas, né? E aí, gente, pra finalizar Eu comprei uma frescurinha lá Que nem precisava tanto, sabe? Mas eu achei tão bonitinho Achei barato o preço E é muito assim Precisar, precisa Porque quando você vai fazer uma mesa aposta Você sempre precisa dessas coisas Aí quando você não tá usando Você fala, ah, é uma besteirinha Mas quando você precisa Você fala, poxa, por que eu não comprei? Que foi esses mini bolzinhos brancos Olha que lindo, gente Ó Vem quatro bolzinhos Foi R$14,90, gente R$15,00 Olha que bonitinho Pra você fazer uma mesa aposta Pra você colocar patê Colocar amendoinzinhos Sabe fazer uma gracinha na mesa? Vai ficar uma gracinha, né? E foi isso, gente Foi essas imensas compras Que eu fiz aqui pra nossa casinha Mas eu gosto muito, gente De compartilhar Porque vocês são minhas amigas Eu acho tão importante Quanto compartilhar Com as minhas amigas do mundo Que estão aí do outro lado, tá bom? Se você gosta de vídeo de comprinha Já deixa o like Que aí eu já vou juntando mais um pouquinho E volto pra gravar pra vocês Não se esqueça, gente De se inscrever Nós estamos tendo vídeo Todos os dias aqui no canal Então dá aquela força lá Porque, olha É só Jesus É grava um, edita E grava outro, edita Mas é Amém Eu amo muito tudo isso Tá bom? Deixa o like Se inscreve E acompanha no Instagram Porque, olha Muitas dessas coisinhas aqui Eu já mostrei lá no Instagram Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau 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 Tchau